Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo, dessa vez é um vídeo muito especial Vou estar ensinando vocês de como está fazendo o desbloqueamento do bootloader do nosso querido Poco X3 Pro Lembrando que esse procedimento funciona para todos os aparelhos da Xiaomi, tá? Lembrando que tem um aterístico aí, tá? O procedimento de fazer o desbloqueamento do bootloader desse aparelho É um pouquinho diferente com os outros aparelhos da Xiaomi mais antigos Aqui é um pouco mais burocrático, digamos assim No vídeo vocês vão entender, pessoal E outra coisa que eu tenho que falar para vocês também é que provavelmente vai estar formatando o seu aparelho Então faça o backup aí dos seus arquivos, faça o backup dos seus contatos certinho aí para um DBO, beleza? Os requisitos para você estar fazendo esse procedimento, primeiramente você precisa ter um PC com acesso à internet, tudo certinho E também você precisa estar no seu aparelho com a conta Mi Porque sem a conta Mi você não consegue fazer o desbloqueamento do bootloader E a terceira coisa também é que você tem que estar com seus dados móveis funcionando, tá? Porque senão você não consegue fazer o desbloqueamento do bootloader, beleza? Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aqui em configurações Opa, desligou o Wi-Fi aqui, mas é isso mesmo O que vocês vão fazer basicamente? Vão aqui sobre o telefone Vão aqui em versão da MIUI e vão clicar aqui 5 ou 7 vezes e vai estar ativando a opção do desenvolvedor E após isso vocês vão aqui em configurações adicionais Vocês vão vir aqui, deixa eu ver... Aqui ó, vai liberar essa opção aqui que é opções do desenvolvedor Após isso, clica aqui na opções do desenvolvedor E vocês vão vir aqui em desbloqueio de OM e vão ativar aqui Vocês vão colocar a senha do seu aparelho, eu vou colocar minha senha aqui e eu já volto Coloquei a minha senha aqui e vai aparecer esse aviso aqui ó Permitido desbloqueio OM, alerta, os recursos de proteção do dispositivo não funcionarão no dispositivo Enquanto essa opção a gente vai ativar Mas não tem problema não, você pode estar ativando aqui Se você quer instalar uma custom home, você vai ter que fazer isso, tá? E agora é o seguinte, vocês vão vir aqui em status do MIUI, o lock Verifica que seu dispositivo está bloqueado, né? Obviamente está E pronto, eu cliquei aqui e vai aparecer aqui ó Esse dispositivo está bloqueado, o telefone está seguro Ele bloqueia aqui, já tem a vista da MIUI e tudo Aqui ele bloqueia por segurança, não sei o que E vai aparecer aqui, pertenções necessitárias O MI lock precisa ter acesso a sua conta MI, ID da CPU, e-mail e etc Só a burocracia, clique em continuar, tá? E outra coisa, provavelmente eu vou criar uma conta minha aqui Porque eu não tenho e eu já volto, é rapidão Pronto pessoal, eu consegui criar a conta aqui no meu lock E aqui é o seguinte, vamos clicar aqui em continuar Adicionar dispositivo Agora aqui é o seguinte, ó Vai pedir para ligar os dados móveis Então eu vou desligar aqui o nosso Wi-Fi E ligar os dados móveis, tá? Ligar aqui, eu vou ver se aparece Pronto pessoal, eu cliquei mais uma vez aqui, né? Agora eu coloquei creche no celular Que meu celular nem creche tinha Opa! Adicionado com sucesso, a conta também está vinculada a esse dispositivo Agora eu vou mostrar para vocês o que vocês vão ter que fazer no PC Vamos lá! E outra coisa que eu recomendo fortemente a vocês que está ativando É a depuração USB Não esqueçam de ativar a depuração USB Porque se você não ativar, não vai funcionar Beleza? Ah, clica aqui em social Clica aqui em ok e pronto Depuração USB ativada Desburcão M ativado E aqui, verificado Agora? Agora sim, vamos no PC, né? Pronto pessoal, já estou aqui no PC Aqui é o seguinte Eu vou deixar o link na descrição do site oficial da própria Xiaomi, né? Que vocês vão ter que baixar aqui o Mi, o Locker Para baixar é muito simples É só você clicar aqui Que ele vai baixar automaticamente aqui Eu não vou... Ah, tem baixado aqui Então eu vou até apagar esse aqui Porque eu já tenho Lembra que eu vou deixar o link na descrição também do ADB Setup aí, tá? No site de XDA É muito simples você estar Fazendo download desse ADB Setup aqui Na minha opinião, é o melhor que tem Agora, primeiramente, vamos instalar o ADB Setup, tá? Vamos clicar aqui duas vezes Vai pro Pui Pum Clica aqui em sim Vai aparecer essa telinha azul Vocês vão dar um Yes Yes Install the Run On E pronto Vamos clicar aqui em avançar Se eu clicar com a tecla Enter Concluído Pronto Já instalou Caso de você dar erro Aí eu falo aqui Os arquivos não foram copiados É o seguinte Vocês vão aqui Esse computador Disco local Vão vir aqui em usuário Vão aqui no seu nome de perfil Meu tá Lúcia Por burrice minha Coloquei o nome errado Ah, beleza Beleza? E se o de vocês não tiver essa pasta aqui Desk Top Não vai funcionar Vocês vêm aqui Novo Pasta Criar pasta Chamada Desk Top Do jeito que tá aqui Com letra maiúscula Beleza? Após isso Criou Você tenta novamente E com certeza Vai dar certo Agora a segunda coisa Vamos pra que interessa Vamos aqui no Mi Flash Tá? Vamos clicar nesse Executável aqui, né? Deu dois cliques Um clique só Abra esse aqui Disclaimer Tá tudo em inglês aqui De nova versão Mas depois instala aqui Aqui sim É a igre, né? No caso E aqui vocês vão colocar a conta A conta a mim Do seu aparelho, tá? Vou colocar a minha conta aqui Eu já volto Pronto Coloquei a minha conta a mim aqui E vamos ver que Automaticamente O Mi Lock vai reconhecer O meu dispositivo, tá? E vamos ver aqui Ah, agora vão ter que Tá falando aqui Que vai ter que ligar No modo download E vamos fazer isso aqui Agora no nosso aparelho E aqui no nosso aparelho É o seguinte Vocês vão estar desligando O seu aparelho, tá? Pode desligar aqui Lembrando aqui A versão da minha MIUI É a MIUI 13 Então A tela de Fastboot Desse aparelho É completamente diferente Com a da MIUI 12.5 Que eu vou mostrar pra vocês agora E a gente vai estar entrando aqui No modo download É bem simples Clicando com o botão Volume pra baixo E o botão Power Segurou esses dois aqui, ó Simultaneamente Só segura aqui Pronto Então na tela de Fastboot Essa aqui É a nova tela de Fastboot Da MIUI 13, tá? Não se assustem Caso a metade de boot Estiver diferente A metade de Fastboot Aqui, tá? Essa aqui é a nova tela Da MIUI 13 É bem Bem bonita mesmo, né? Bem discreta Gostei Show E agora Vamos estar colocando aqui Nosso cabo USB Pronto Conectei aqui E vai aparecer na tela Aí pra vocês Como vocês estão vendo No PC Unlock Residat Nossa Vamos ver aqui Unlock Cliquei Vai aparecer esses avisos aqui Unlock device Não sei o que Pode dar problema Desbloqueamento desse aparelho aqui Até conseguir fazer o desbloqueamento desse aparelho aqui Vocês podem clicar aqui Que não vai do mesmo jeito Ele vai sempre Travar aqui Então é isso pessoal Vou esperar aí Sete dias E Volto daqui a pouquinho Fala aí pessoal Já é outro dia aqui E finalmente liberou O desbloqueio ON Mas agora O que a gente vai fazer novamente Vão estar desligando O nosso aparelho Tá? Lembrando que demora Sete dias Não Depende, né? Não é sete dias exatamente Depende da sorte que você tem No meu aparelho Deu Cento e Sete Cento e sessenta e oito horas É o equivalente a sete dias aí Já passou do horário Já são seis e meia Da noite de domingo E vamos fazer agora O desbloqueamento Vamos entrar aqui na tela de Fastboot novamente E vou entrar no PC Pronto pessoal Estou aqui novamente E outra coisa que eu tenho que falar pra vocês Vocês vão entrar novamente no Minlock Ele vai pedir pra você fazer o login Vocês façam o login Com a sua conta do Minlock A sua conta que está Logada Com o seu Poco X3 Pro Beleza? Agora é o seguinte Com o cabo aqui Com a tela de Fastboot Vou clicar o cabo Vocês estão estudando o trabalho de vento aqui Pode ficar com o ventilador ligado, tá? Vamos lá Ligou aqui Aqui é a tela de Fastboot Vou mostrar pra vocês aqui na tela O Lock Ready Residator Que significa que ele vai estar formatando o seu aparelho Mas Beleza Ele vai formatar o seu aparelho Ele vai apagar suas fotos Então por isso Então por isso vamos lá Então primeira coisa Com esse procedimento Você vai perder tudo no seu aparelho Vai formatar tudo Vai perder seus arquivos Tudinho, tudinho mesmo Então faça o backup de seus arquivos aí Faça o backup De apps Alguma coisa assim, tá? Eu não faço backup não Porque eu nem esquento a cabeça com isso Eu não sou tão frescurento Então vamos lá Vai aparecer outra vez aqui O Lock, não sei o que Vai resetar seu aparelho Deseja continuar Vocês cliquem Aqui, ó Lock Under Tá uma linguagem diferente aqui, né? Meu Deus do céu Clica nessa opção E vai aparecer novamente Essa opção aqui, ó Lock Device Não sei o que Malware O que significa Que o seu aparelho vai Vai ser vulnerável A malware, né? Vírus Beleza? Você vai ter Seu celular vai se tornar vulnerável Após você fazer esse desbloqueamento Tá? Mas pra aquelas pessoas Que querem instalar custo-or Não sei o que Não esquenta a cabeça com isso Não, pessoal É só vocês mexerem Com cautela, tá? Não instalando Qualquer apps Que você encontra aí na internet Então vamos lá Fica novamente aqui Um Lock E vai carregar aqui A posteitagem Deixa o celular aqui Quietinho aqui, ó Vamos lá Vamos lá 90% E pronto Desbloqueou Pronto Desbloqueou Finalmente Desbloqueou Apareceu aqui Desbloqueou Ele vai formatar O seu aparelho Tá aparecendo aqui Na tela do PC O Lock Deu certo aqui O desbloqueamento E é isso Esse foi o vídeo Desbloqueamento Do bootloader Do Poco X3 Pro No próximo vídeo Vou ensinar vocês De como instalar O TWP E finalmente Vamos migrar Para as custom runs E lasqueira Vou esperar Iniciar aqui E eu já volto E pronto, pessoal Finalmente A tela inicial Da MIUI 13 É só você configurar Normalmente Aqui Vou mostrar para vocês Aqui em tempo real Clica assim Clica em Pá Porurú Porurú Pular aqui Ixi Será que dá para pular? Dá para pular Pode pular Será que vai pedir conta Alguma coisa assim? Qualquer coisa Eu tenho aqui Mas acho que não vai pedir não Sabe por que Eu não fiz formatação De forma não autorizada Eu fiz da própria Da Xiaomi Eu fiz desbloqueamento Então não tem nada a ver Eu acho que não preciso De colocar conta não Aí é isso aí, pessoal Finalmente Estou com o Aparelho desbloqueado Trouxe a primeira mão Para vocês De como fazer o desbloqueamento Funciona com a nova versão Da MIUI 13 Do POC X3 Pro É o mesmo procedimento Não muda absolutamente nada Vou mostrar para vocês aqui Configurações Mas Só ver se a opção Do desenvolvedor Já vem ativada aqui Opções desenvolvedor Vou mostrar para vocês aqui Que já está ativado Você não consegue Desativar essa opção E aqui embaixo Vocês vão ver Que status do Mi Lock Está desbloqueado Beleza? Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Mostrando para vocês De como fazer o desbloqueamento De bootload Do seu POC X3 Pro É um pouco burocrático Mas em compensação Você consegue Desbloquear o bootload De forma segura E sem erro Beleza? Espero muito Tudo que eu tenha ajudado vocês Eu vou ficando por aqui E falo até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau! Tchau!